Bom, pessoal, boa tarde. É um prazer enorme, primeiro, estar participando de um evento de tamanha grandiosidade, né, de uma universidade muito querida, que é a de Rondonópolis. Segundo, por tratar de um assunto que eu brinco que é o meu assunto delícia, né, eu sou contadora, professora da Universidade Federal, campus Cuiabá, e especialista na área do ICMS do Estado de Mato Grosso. Então, me sinto muito confortável de estar aqui hoje com este tema, para bater esse papinho com vocês a respeito do ICMS no Estado de Mato Grosso. Então, eu preparei alguns slides, né, para nós termos uma sequência da minha fala, vocês podem, a todo momento, ir fazendo as perguntas que acharem necessárias, acho que o pessoal do apoio vai me auxiliar quando for feita pelo chat, né, você pode fazer o uso do microfone também, conforme o professor André solicitou, né, eu peço que enquanto a gente estiver fazendo a sua apresentação, você permaneça com o seu microfone desligado, para que não ocorra interferência na nossa fala, a tecnologia é maravilhosa, mas ela ainda não consegue fazer essa purificação ainda, e aí, às vezes, quando tem o microfone aberto, atrapalha a audição dos outros colegas. Então, você só realmente abre o microfone quando você quiser fazer uso do mesmo. As dúvidas, né, colocando as dúvidas no chat, e aí, ao final, a gente responde a todas. Pois bem, então, vamos começar o nosso bate-papo sobre o ICMS no Estado de Mato Grosso. O ICMS é um dos tributos de maior multa em relação ao resultado de uma empresa. A sua, o impacto financeiro da empresa é bem maior, principalmente em relação aos tributos federais, como PIS, como COFINS, como Imposto de Renda, como Contribuição Social, tendo em vista, primeiro, em relação ao PIS e a COFINS, a diferença de alíquotas, e segundo, em relação ao Imposto de Renda e a Contribuição Social, é que o Imposto de Renda e a Contribuição Social incide sobre o lucro, sobre o resultado, e o ICMS não, incide, sobre operações. E essas operações, não é apenas operação de venda, não é apenas operação que enseja faturamento para a empresa. Então, veja que a base de arrecadação do ICMS, ela é expressivamente maior, tendo em vista que os demais tributos federais, a base ou é o faturamento, ou é o lucro da empresa. O ICMS não. Circulou a mercadoria e essa circulação está relacionada a uma operação que o governo entende que essa operação se constitui fato gerador de pagamento do ICMS, haverá incidência desse ICMS, mesmo não concorrendo receita, mesmo não gerando receita para essa empresa. Por exemplo, remessa em consignação, não é uma operação de venda, é uma operação comercial onde uma empresa envia a mercadoria para a outra para que esta verifique se ela vai conseguir vender ou não, se ela vai ter aceitabilidade ou não do produto. Caso não tenha aceitabilidade, essa mercadoria pode ser devolvida. Apesar de não ser faturamento, é uma operação que incide o ICMS. Então, veja, nós temos uma operação que não gera receita, mas gera imposto. Então, a sua base é maior. Então, dentre todos os tributos que uma empresa paga, regra geral, e quando eu falo regra geral, eu estou falando de comércio e indústria e algumas prestadoras de serviço. Por que algumas prestadoras de serviço, Gisele? O que é o ICMS, moçada? Primeiro ponto, a gente precisa conceituar. O que é esse bendito imposto? Então, o ICMS é o imposto que incide sobre a circulação de mercadorias, prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e serviços de comunicação. Se o serviço de transporte for intramunicipal, ou seja, prestador e tomador de serviço estão localizados no mesmo município, não incide o ICMS, incide o ISS-QM. Quem paga esse ICMS? Quem deve pagar o ICMS? É a empresa que operacionaliza mercadorias, e essa empresa que operacionaliza mercadorias, ela é chamada de contribuinte do ICMS, que é a empresa que realiza operações, que o regulamento do ICMS determina que quando esta operação é realizada, a empresa tem que pagar o ICMS. Mas quem é esse contribuinte? É só a empresa, Gisele? É só a pessoa jurídica que paga o ICMS? Não. O regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 22, ele diz o seguinte, é considerado contribuinte do ICMS qualquer pessoa física ou jurídica que realize com habitualidade ou volume operações com mercadorias ou serviços de transporte intermunicipal ou interestadual. Ah, Gisele, então pessoa física pode ser enquadrada como contribuinte do ICMS? Não é que ela pode ser enquadrada, ela é taxada em determinada operação como contribuinte, porque ela realizou naquela operação, por exemplo, um volume que é considerado o volume em que a empresa trabalha, não pessoa física. Então, por exemplo, se eu, Gisele, pessoa física, adquiro sete notebooks, se é normal uma pessoa física adquirir de uma vez só sete notebooks? Não. Essa aquisição, pelo volume, a Cefaz entende que essa pessoa física, ela está adquirindo para revender. Se é revenda de mercadoria, ensejou no fato gerador de pagar o tributo. Então, a Cefaz vai cobrar do ICMS sobre essa compra dessa pessoa física como contribuinte do ICMS. só que com um agravante. Ela vai ser autuada. Ela vai ser autuada porque ela é uma pessoa física, ela não tem inscrição estadual para trabalhar e recolher os impostos devidos ao ICMS. E ela está trabalhando de maneira irregular porque ela está fazendo operação que é considerada operação de contribuinte. Por isso que a pessoa física, ela tem que tomar cuidado. Ah, e essa habitualidade, Gisele, o que significa? Você acha que é normal uma pessoa física, voltemos ao exemplo do notebook, você acha normal uma pessoa física comprar um notebook todo mês? Habitualmente, regularmente, habitualmente, regularmente, essa pessoa física comprar todo mês certa quantia de roupa? Eu amaria comprar todo mês uma certa quantia de roupa, mas não é o normal. Não é o de praxe da pessoa física. Quem compra mensalmente, quem compra com habitualidade para revender a empresa. Então, nesse caso, a Cefaz também enquadra como contribuinte. Ela vai cobrar dessa pessoa física o ICMS, mais uma multa, por ela estar realizando operação classificada como cooperação de contribuinte sem ter obtido a inscrição estadual. Que é o registro obrigatório, junto à Secretaria de Fazenda, para que este, esta pessoa, que pode ser pessoa jurídica ou pessoa física, né, enquanto contribuinte, possa desenvolver as suas operações, fazendo jus à obrigação principal e à obrigação acessória perante o Estado. Por isso, para que uma empresa possa trabalhar, o primeiro passo que ela deve desenvolver é obter a inscrição estadual. É o primeiro passo. Com o avanço, né, dos órgãos públicos em termos de tecnologia, hoje nós temos uma facilidade muito grande em obter a inscrição estadual. Na verdade, nós temos uma facilidade enorme de registrar legalmente uma empresa em quatro instâncias básicas. Existem empresas que extrapolam essas quatro instâncias, tendo que se inscrever em outras além dessas quatro, mas as quatro instâncias básicas de registro de qualquer empresa, um comércio, uma indústria ou uma prestadora de serviço, né, passa, primeiro, pelo registro na junta comercial ou no cartório, obtenção do CNPJ, que é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica Junto à Receita Federal. O terceiro passo é a obtenção do Alvará da Prefeitura, Alvará de Funcionamento e Localização. E o quarto e último passo, se a empresa operacionalizar a mercadoria ou serviço que seja prerrogativa do Estado, o disciplinamento tributário, ela deve obter a inscrição estadual. Tem outras empresas que, além desses quatro registros, tem que se cadastrar em outros. Por exemplo, pega uma farmácia, além desses quatro registros, ele tem que se credenciar na vigilância sanitária. Ah, vamos ver aí uma empresa aqui, Madeireira, além de ter esses quatro passos, ele também tem que se inscrever no IBAM, ou seja, tem outros registros complementares. Uma transportadora tem que se registrar na NTT, na Agência Nacional de Transporte. Então, existem outros registros complementares. Mas, em relação ao ICMS, é fundamental a obtenção da inscrição estadual. Na verdade, não é fundamental, é obrigação. Não é faculdade da empresa que deseja operacionalizar mercadorias obter a inscrição estadual. Então, hoje, todos esses registros, esses quatro básicos que eu comentei, o cadastro é extremamente facilitado, porque nós, primeiro, nós fazemos tudo online. Nós enviamos a documentação através de um link do site da junta comercial, e a junta comercial já dispara todos os cadastros. O registro do ato constitutivo na junta comercial, a abertura do CNPJ junto à Receita Federal, a abertura do cadastro imobiliário junto à Prefeitura, e a abertura da inscrição estadual junto à Secretaria de Fazenda. Então, eu costumo brincar que os jovens, os jovens profissionais que atuam hoje, eles têm uma facilidade muito grande. Na minha época, até fica parecendo que eu sou matusalém, né? Mas, apesar dessa cutis de bebê moçada, eu tenho chão, hein? De profissão contábil. Eu sou da época, primeiro, todos esses documentos eram impressos. Já começava o galho por aí. Eu tinha gente que tinha que imprimir o ato constitutivo da empresa, reconhecer firma no cartório, pensa, reconhecer firma no cartório, preencher formulário para solicitar o cadastro na Receita Federal, esse formulário era datilografado ou em letras de forma, com a mesma situação, preencher o formulário da Prefeitura e preencher o formulário da Secretaria de Fazenda. E aí, você ia pessoalmente, em cada instância, requerer a inscrição. Saía da junta, aí a gente ia para a Receita. Depois que saísse o CNPJ, nós íamos para o Estado. Depois que saísse a inscrição estadual do Estado, nós íamos para a última instância, que era a Prefeitura. Então, era um perrengue danado, você ter que visitar esses quatro órgãos. Hoje, não. Hoje, do seu escritório, da sua casa, onde você trabalha, você já manda toda essa documentação online, assinada pelo certificado digital, portanto, não precisa mais reconhecer firma em cartório, né? E as instâncias já providenciam todo esse cadastro. Então, facilitou muito esse processo de constituição da empresa. E aí, eu falo para você o seguinte, é muito fácil a gente abrir uma empresa. Mas é extremamente difícil fechá-la, né? Em que pese também as facilidades que o sistema tecnológico nos proporcionou. Mas, os órgãos, naturalmente, dificultam um pouquinho, porque não é interessante para eles que o contribuinte feche as portas, porque isso significa baixa de arrecadação. Pois bem. Para poder trabalhar, o contribuinte, a empresa que vai operacionalizar mercadorias ou serviço que seja prerrogativa do Estado do disciplinamento, ele tem que, obrigatoriamente, obter a inscrição estadual. Na sequência, fazer jus à obrigação acessória que é emitir o documento fiscal eletrônico pertinente àquela operação. Como assim, Gisele? É um documento fiscal eletrônico pertinente àquela operação. Se é uma operação de circulação de mercadoria, eu tenho que emitir uma nota fiscal eletrônica ou uma nota fiscal de consumidor eletrônica. Se é uma prestação de serviço de transporte, eu tenho que emitir um conhecimento de transporte eletrônico ou também tem disponível conhecimento de transporte avulso eletrônico. Então, esses são os documentos básicos. Não são os únicos. Se você pega uma empresa de energia, tem um modelo específico de nota fiscal eletrônica. Se pega uma empresa de serviço de comunicação, tem um documento fiscal eletrônico específico com um modelo específico. Mas, regra geral que a gente conhece, comércio ou uma indústria trabalha, é a nota fiscal eletrônica ou a nota fiscal de consumidor eletrônico. É um outro modelo de documento. Após a emissão do documento fiscal eletrônico, que é a obrigação acessória, gera-se a obrigação principal, que é apurar, destacar e apurar o ICMS devido para o Estado de Mato Grosso. E aí, nesta ótica, moçada, eu vou fazer com você uma contextualização do ICMS no Estado de Mato Grosso. Por que eu vou fazer essa contextualização? Porque o ano passado, em 2019, ocorreu uma mudança expressiva na forma de cálculo e apuração do ICMS. As metodologias que estavam vigentes, elas já estavam em vigência há 16 anos. E aí a Cefaz mudou, extinguiu essas metodologias e implantou novas metodologias que passaram a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2020. Então, vejo que foi uma mudança muito radical. Eu brinco que tem aluno que estudou na UFMT, eu trabalho com a disciplina de práticas contábeis, que eu ensino a calcular ICMS, a emitir nota fiscal, né, eu meti, na verdade, documentos fiscais eletrônicos da Secretaria de Fazenda. E aí eu brinco assim, olha, meu aluno que foi meu aluno em 2010, que foi meu aluno em 2012, tudo que aprendeu, esquece. Já acabou, não existe mais a partir de 1º de janeiro de 2020. E essa é a questão tributária. A questão tributária não é uma verdade única, não é uma verdade inalterável. Pelo contrário, eu costumo brincar, moçada, e aí vai uma dica para quem quer trabalhar na área tributária, né, sempre me perguntam, como é que eu tenho que fazer, onde é que eu tenho que estudar. Meu amigo, é o seguinte, enquanto o empresário lê todos os dias o jornal, eu leio o Diário Oficial do Estado. Leio o Diário Oficial para quê? Para eu me interar das alterações efetuadas pelo governo no regulamento do ICMS. Então, eu vou lá no site da EOMAT e leio todos os dias o Diário Oficial. Leio no seguinte sentido, eu vou verificar se tem alguma alteração no regulamento do ICMS. Essa é a leitura que eu faço, para eu poder estar sempre atualizada em relação ao regulamento do ICMS. Não tem outra alternativa a não ser essa, se você quiser se manter atualizado. Pois bem, a criação do ICMS, né, que até então era outro, era chamado outro tipo de imposto, era o chamado IVA, né, Imposto sobre Valor Agregado. O ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ele foi criado em 1988 com a Constituição. Então, naquela oportunidade, existiam três modalidades de apuração do ICMS. A apuração normal, o regime de substituição tributária e o ICMS diferencial de alíquota incidente na aquisição de material de uso e consumo ou bem do ativo imobilizado. Então, essa metodologia durou aí, né, 11 anos. Em 1997, o governo do estado de Mato Grosso criou o ICMS garantido. O ICMS garantido era a antecipação da diferença de alíquota que até então existia apenas para a compra de material de uso e consumo, esse diferencial de alíquota passou a existir também na compra de mercadoria para revenda e matéria-prima, insumos para industrialização. Então, nós antecipávamos na entrada parte do recolhimento e quando nós fôssemos, quando nós apurávamos o ICMS devido, que era apuração normal mensalmente, esse valor antecipado era compensado. Essa metodologia durou até 2003. Em 2003, o governo falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma metodologia única de recolhimento do ICMS, essa metodologia será chamada de ICMS garantido integral. A tributação do estado de Mato Grosso será com base integralmente na nota fiscal de compra. Então, quando o contribuinte de Mato Grosso comprar mercadoria de outro estado para revender ou industrializar, vai ser pago ICMS garantido integral e na venda efetiva dessa mercadoria ou na saída efetiva dessa mercadoria, encerra-se a cadeia tributária. Então, essa metodologia do ICMS garantido integral, ela durou de abril de 2003 até dezembro de 2009. Em dezembro de 2009, a Cefaz criou uma nova metodologia. Mas antes de chegar lá em 2009, eu preciso passar por 2004. Nós estávamos em 2003, pela criação do garantido integral. Em 2004, a Secretaria de Fazenda criou o FUPIS, fundo partilhado para investimento social pela alíquota de 3% para as empresas do segmento da construção civil. Toda a vida sempre foi uma guerra entre governo do estado e segmento da construção civil, porque o segmento da construção civil falava, eu não sou contribuinte, o estado falava, é sim, eu quero ICMS. Então, selou-se a trégua em 2004, pela criação do FUPIS. Então, as construtoras recolhiam 3% sobre o valor de aquisição interestadual para o estado. Não era um ICMS direto, porque foi chamado como fundo, foi criado um fundo, mas era uma forma indireta de ICMS. O estado não podia criar o imposto, então criou um fundo. Essa metodologia do FUPIS, ela vigorou até dezembro de 2016. Em 2007, a Secretaria de Fazenda criou mais uma metodologia, o ICMS estimativa segmentada. Então, em 2007, as empresas trabalhavam com ICMS garantida integral, alguns segmentos trabalhavam com ICMS estimativa segmentada. Por exemplo, o comércio de veículos. Então, o estado deixou de cobrar ICMS garantida integral e criou a estimativa. Como que era a estimativa segmentada, Gisele? O estado determinava o valor fixo a ser pago por este contribuinte, durante um determinado período, que poderia ser 3 meses ou semestral. Então, era um valor fixo, que era pago, e no final do período, trimestral ou semestral, o contribuinte fazia um encontro de contas entre o que ele deveria ter pago, com base efetivamente no valor das suas saídas, em relação ao que ele havia pago de antecipação para o estado a título de estimativa segmentada. Se desse uma diferença positiva, o contribuinte tinha que recolher essa diferença para o estado. Se desse uma diferença negativa, o contribuinte teria um crédito junto ao estado. Em 2009, dando sequência na nossa linha do tempo, a Secretaria de Fazenda criou uma metodologia específica para recolhimento do ICMS na aquisição de medicamentos pelas farmácias e drogarias. Então, a partir de 2009, as farmácias e drogarias na aquisição de medicamentos pagavam alíquota de 15% aplicada sobre as aquisições interestaduais de medicamentos. Essa metodologia de 15%, ela vigorou até dezembro de 2019, exatamente 10 anos. Em 2010, a Secretaria de Fazenda criou novas metodologias, regra geral de apuração do ICMS, principalmente substituindo o ICMS garantido integral. Então, em dezembro de 2009, foi extinto o ICMS garantido integral e foi criado o ICMS estimativa por operação e para as empresas optantes pelo Simples Nacional, uma metodologia diferenciada que era o cálculo do ICMS pela aplicação de alíquota de 7,5 sobre as aquisições interestaduais. Esse cálculo do ICMS estimativa por operação, que alcançava as empresas do lucro real e lucro presumido, já que a empresa optante pelo Simples Nacional tinha essa metodologia de 7,5%, ela vigorou um ano e pouquinho. Ela vigorou de janeiro de 2010 até maio de 2011. A partir de 1º de junho de 2011, a Secretaria de Fazenda, em substituição estimativa por operação, criou o ICMS estimativa simplificado, popularmente conhecido como carga média. Porque esse sistema anterior estimativa por operação foi uma bomba, foi um tiro no pé que a Cefaz criou. Primeiro, que houve diminuição na arrecadação, e segundo, que os contribuintes não tinham a menor noção do que estava pagando, porque a Secretaria se perdeu nos cálculos, não sabia detalhar o que o contribuinte pagava. Então, assim, acontecia. A Secretaria mandava a guia e o contribuinte era obrigado a pagar, porque ele não conseguia questionar aquele valor. E nós não conseguimos chegar no valor que a Secretaria estava cobrando. E nem a Secretaria tinha esse detalhamento. Então, ela viu que foi uma coisa absurda, houve um aumento de processos de questionamento junto à Secretaria de Fazenda, ainda bem como um aumento de processos judiciais contra a Secretaria de Fazenda. Então, foi o regime que teve menor duração, foi esse estimativa por operação. Ele vigorou de janeiro de 2010 até 31 de maio de 2011. A partir de 1º de junho de 2011, criou-se o carga média. Esse carga média também vigorou até dezembro de 2019. Além do carga média, em janeiro e dezembro de 2009, com vigência, de 2010, desculpa, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2011, a Secretaria de Fazenda criou uma modalidade especial de recolhimento de ICMS para o segmento de construção civil, que é, que foi chamado de ICMS 10.15. Então, foi também um subsídio que o governo criou para o segmento de material de construção. Em 2013, seguindo a nossa linha do tempo, a Secretaria de Fazenda criou uma metodologia específica para recolhimento do ICMS sobre aquisição de gêneros alimentícios, que foi popularmente conhecido como ICMS 8.10. Então, o ICMS era calculado pegando-se essa alíquota de 8.10 e aplicando sobre o valor total da nota de aquisição daquela mercadoria, encerrando-se, neste momento, a cadeia tributária do ICMS. Em 2016, foi criado, a partir de 1º, na verdade, foi criado em 2015, com vigência, a partir de 1º de janeiro de 2016, foi criado de falsa ida. O de falsa ida não foi criação de Mato Grosso. De falsa ida foi uma criação nacional, através da emenda constitucional 87 de 2015, referenciado por todos os estados, através do convênio 93 de 2015, criando, a partir de 1º de janeiro de 2010, o recolhimento do ICMS de falsa ida. O que é esse de falsa ida? Quando as operações interestaduais têm como destinatário, no outro estado, uma pessoa física ou uma pessoa jurídica não contribuinte do ICMS, o que é uma pessoa jurídica não contribuinte do ICMS, Gisele? Uma instituição financeira, uma instituição de ensino, uma faculdade, uma universidade, não é contribuinte do ICMS, ela não circula a mercadoria, não operacionaliza a mercadoria, não presta serviço de transporte, presta serviços educacionais. Serviços educacionais está sujeito ao recolhimento do ISSQN. Então, PJ não contribuinte, uma instituição financeira, uma instituição de ensino, um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia, uma empresa exclusivamente prestadora de serviço, que, por exemplo, eu presto serviço de manutenção de equipamentos de informática. Então, é uma empresa exclusivamente prestadora de serviço, é uma PJ não contribuinte do ICMS. Então, quando um contribuinte vende para outro estado com destino, a pessoa física ou PJ não contribuinte, esse remetente tem que pagar para o estado destino, o DFAO Saída. O DFAO Saída permanece em vigência, porque foi uma criação nacional, como acabei de comentar. Em 2018, a Secretaria de Fazenda criou uma nova metodologia para receber ICMS de garagens, empresas que vendem veículos usados, que foi o ICMS Estimativa. Parou aí o nome, Estimativa, porque a gente teve até agora o Estimativa segmentado, o Estimativa por operação, o Estimativa simplificado. Aqui é simplesmente Estimativa. E foi uma forma também da Secretaria de Fazenda receber ICMS sobre as operações de venda de veículos usados pelas garagens de veículos. Aí alguém, tenho certeza absoluta, que pensou assim, você está doida, Gisele? O garagista faz intermediação de negócio, ele faz a intermediação entre a pessoa que está vendendo o veículo e a pessoa que quer comprar o veículo, o veículo não é dele, a gente vai lá, deixa o veículo em consignação, e aí a garagem se vendeu, paga uma comissão para ela. Essa comissão é intermediação de negócio, intermediação de negócio, incídio e SSQN. Como é que a Cefaz vai cobrar ICMS sobre essa operação de intermediação do negócio? Sabe aquele velho ditado, moçada? Quem chega primeiro bebe água limpa? Pois é, a Cefaz chegou primeiro. A prefeitura, as prefeituras, de maneira geral, nunca foram insistentes na arrecadação dessa intermediação, desse SSQN, sobre essa intermediação do negócio. A Secretaria de Fazenda veio e falou assim, ó pessoal, segmento de veículos usados, garagista, não concessionária, porque concessionária compra, mas vende também, mas concessionária é diferente, o controle é maior, ela compra na maior parte, o carro-chefe é venda de veículo novo, veículo novo, ICMS já está pago na origem, então uma outra sistemática. Então, voltando à garagem, a Cefaz falou o seguinte, olha, vamos raciocinar aqui, garagista. Quando você recebe o carro em consignação, olha a operação de consignação aqui, a operação de consignação é uma operação tributada, então, você vai dar entrada nesse veículo, vai devolver esse veículo, e quando você vender esse veículo usado, como você recebeu em consignação, ele está na sua posse, pela regra do conceito legal de consignação, então você tem que tributar a venda desse veículo. Por o veículo ser usado, tem redução de base de cálculo, mas tem incidência do ICMS. E aí, após anos dessa vontade, dessa ânsia do Estado tributar os garagistas, ele conseguiu emplacar, em dezembro de 2018, a portaria 183, para a cobrança desse estimativo segmentado. Mas, em 2019, a Cefaz não efetivou essa cobrança, por quê? Porque ela teve que desfocar o objetivo dela, de arrecadar ICMS sobre esses garagistas, porque ela estava numa empreitada muito maior, que era a empreitada de reformar o regulamento do ICMS. Reformar como, Gisele? Em julho de 2019, exatamente em 31 de julho de 2019, foi publicada a Lei Complementar 631 de 2019, aonde o Estado extinguia todas essas metodologias que foram sendo criadas ao longo dos anos, ou seja, a metodologia da apuração normal, da substituição tributária lá da origem, da Constituição de 88, carga média que foi criada em junho de 2011, o 10.15 que passou a vigorar a partir de janeiro de 2011, o ICMS 7,5% para as empresas optantes pelo Simples Nacional, o de FAO entrada, o de FAO saída, o 8.10 incidente sobre os gêneros alimentícios, e o 15% é incidente sobre medicamentos. De toda essa leva aqui, ficaram quatro. a apuração normal, o ICMS substituição tributária, o ICMS diferencial de alíquota, incidente na compra de material de uso e consumo ou bem do ativo mobilizado, didaticamente chamado aqui de de FAO entrada, e o ICMS diferencial de alíquota, incidente nas saídas interestaduais com destino a PF, ou PJ, consumidor final, didaticamente chamado aqui de de FAO saída. Então, a partir de janeiro de 2020, o nosso cenário para cálculo e recolhimento do ICMS são essas quatro metodologias básicas, apuração normal, ICMS substituição tributária, de FAO entrada e de FAO saída. Então, veja, nós em 2020, nós, obviamente, é claro, para todos que nós estamos vivendo um ano extremamente atípico, face à pandemia da COVID-19. Então, as empresas, os contribuintes, os consumidores, de um modo geral, já foram automaticamente penalizados pelas restrições face ao resguardo da saúde dos seres humanos. Imagina, além dessas restrições comerciais que os contribuintes passaram, eles ainda tiveram que fazer adaptações, ajustes nos sistemas operacionais, nos seus sistemas operacionais para emissão de documento fiscal, cálculo do ICMS, recolhimento, formação de preço com a nova metodologia, porque houve um aumento de carga tributária a se ressaltar, com essas novas metodologias, vamos dizer assim, e ainda tendo que fazer face a toda essa pandemia que estamos vivendo. Então, não tem sido fácil 2020 para os contribuintes realizarem esses ajustes. E aí você ainda pode falar assim, mas como, Gisele, em 2020, você acabou de falar que a lei foi em julho de 2019, sim, a lei foi em 31 de julho de 2019, mas a regulamentação da mesma, ou seja, como que ia funcionar o cálculo, o vencimento, base de cálculo, etc, 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 a Cefaz começou a publicar os decretos, que não foram apenas um, foram vários, a partir de final de outubro. Então, os contribuintes tiveram, basicamente, dois meses para reorganizar a vida, novembro e dezembro, pelo amor de Deus, dois meses. Quem aqui trabalha com software, sabe que um sistema não é alterado assim, num passe de mágica, do dia para a noite, porque principalmente a questão tributária, ela influencia diretamente no estoque da empresa, no financeiro da empresa, na contabilidade da empresa, no orçamento da empresa, na formação de preço de venda da empresa, então não é uma coisinha assim, simplória, ah, vai lá, aperta, só mudar um parâmetrozinho e apertar um botão, puff, o negócio está alterado, não, isso não existe, é um processo que realmente exige análise, estudo, uma programação bem feita, testes bem apurados, para depois implantarmos essa nova metodologia, que não é fácil, né? Pois bem, como é que então, Gisele, a gente vai calcular essas quatro metodologias aqui a partir de janeiro de 2020? O primeiro passo que eu falo para você, e o que deve ser trilhado pelo contribuinte, é identificar, se a mercadoria está ou não sujeita ao recolhimento do ICMS e substituição tributária, esse é o ponto chave, por quê? Nós temos a apuração normal e ICMS e substituição tributária, que são os carros-chefes da arrecadação. O default entrada é só na aquisição interestadual de material de uso e consumo mobilizado. A empresa não compra mobilizado todo mês, a empresa pode comprar material de consumo fora de estado, mas não é regra, não é o principal, né? E de falsa saída, é saída, não é uma operação, é uma operação interestadual, mas tem uma saída pontual específica para não contribuinte pessoa física, ou seja, é uma excepcionalidade. Pois bem, no carro-chefe de arrecadação do estado, seja pelo comércio, seja pela indústria, o principal ponto é identificar se a mercadoria está ou não sujeita ao recolhimento do ICMS e substituição tributária. Se ela não tiver sujeita ao recolhimento do ICMS e substituição tributária, a apuração vai ser de duas formas. Pela empresa que não é optante pelo Simples Nacional, vai ser através da chamada conta gráfica, que são os débitos sobre as notas de saída, menos os créditos sobre as notas de entrada. A empresa optante pelo Simples Nacional, a metodologia de apuração do ICMS é diferente porque ela é feita dentro da PGDAS juntamente com os demais tributos federais. Já a, se a mercadoria estiver sujeita ao recolhimento do ICMS e substituição tributária, o cálculo é diferente. Existem atualmente, quer dizer, a partir de 1º de janeiro de 2020, três metodologias para cálculo do ICMS por substituição tributária. Preço máximo a consumidor final, popularmente conhecido como PMC, PN e PF, que é o preço médio ponderado a consumidor final e MVA, que é a margem de valor agregado. Mas aí você deve estar perguntando, mas Gisele, todas as, em si de ICMS sobre todas as mercadorias, sobre todas as operações que um comércio, uma indústria trabalhe, bota na tua cabeça o seguinte, a ideia é, incide o ICMS em todas as mercadorias e em todas as operações de saída dessa mercadoria, exceto se a operação for classificada como operação beneficiada do Estado. e que eu didaticamente chamo de operação beneficiada? Os artigos que tratam de operações que não incide o ICMS, que está lá no artigo 5º, por exemplo, remessa de bem incomodato, remessa de bem em conserto, remessa, operações com exterior, são operações que não incide o ICMS. Operações com suspensão do ICMS, por exemplo, remessa de mercadoria em demonstração, remessa de mercadoria para compor o mostruário. Anexo 4º, são elencadas as operações em que há a isenção do ICMS, por exemplo, operação interna com insumos agropecuários, é isento no nosso regulamento. Anexo 5º, estão elencadas todas as operações alcançadas por redução de base de cálculo, por exemplo, máquinas e implementos agrícolas, que estão elencadas no convênio 52 de 91, possuem redução de base de cálculo. Anexo 6º, tem elencados créditos presumidos que a Cefaz disponibiliza para alguns contribuintes, por exemplo, operação, é o melhor dizendo, prestação de serviço interestadual, tem um crédito presumido de 25, desculpa, 20% do valor do débito do ICMS. E o anexo 7º, as operações alcançadas por diferimento, que basicamente são as operações do agronegócio, operações com milho, soja, madeira, feijão, gado, são operações que têm o ICMS diferido, ou seja, é adiado o recolhimento para o próximo contribuinte da cadeia. Então, o que você tem que botar na cabeça é o seguinte, se a operação não estiver elencada em alguns desses itens de operações beneficiadas, incide o ICMS. Pronto, é isso. Fica fácil você definir se paga ou não paga ICMS. Como eu havia dito anteriormente, há apuração normal para a empresa que eu chamo aqui não optante pelo simples nacional. A empresa não optante pelo simples nacional é aquela do lucro real e do lucro presumido. Então, a mercadoria não sendo substituição tributária e sendo empresa do lucro real ou lucro presumido, o ICMS é calculado mensalmente pelo encontro de contas. Débito sobre as operações de saída, ou seja, houve o destaque do ICMS sobre uma saída de mercadoria na empresa, ressalto, novamente, que quando eu falo para você saída, não significa exclusivamente com a operação de venda. Existem outras operações de saída que não são vendas e que incide o ICMS. Exemplos clássicos, remessa de mercadoria em consignação, remessa para venda fora do estabelecimento, transferência de mercadoria entre empresas pertencentes à mesma raiz do ICNPJ, ou seja, a matriz filial, são operações de saída, não são faturamento, mas incidem o ICMS. então, a conta gráfica, que é o débito menos o crédito, é o débito, é o destaque do ICMS nas notas de saída, menos os créditos sobre as notas de entrada, ou seja, os ICMS destacados nas notas dos fornecedores. Um aditivo na questão da apuração do ICMS pelas empresas não optantes pelo Simples Nacional, a partir de janeiro de 2020, a Cefaz deu mais um crédito para essas empresas, que é o que foi chamado crédito outorgado. Esse crédito outorgado, ele é calculado da seguinte forma, para o comércio varejista, aplica-se a alíquota de 12% sobre o resultado dessa conta, débito menos os créditos sobre as entradas. Então, 12% sobre o saldo devedor, essa continha débito menos crédito. Já o comércio atacadista, ele criou dois créditos outorgados, um crédito para a operação interna e um crédito para a operação interestadual. Para a operação interna, é equivalente à alíquota de 22% aplicável sobre o valor total dos débitos do mês e, nas saídas interestaduais, um crédito equivalente alíquota de 3% aplicável sobre a base de cálculo destacada nas notas de saída interestaduais. Então, essa apuração normal, mercadoria não ST por empresa não optante pelo Simples Nacional. Já, para a empresa optante pelo Simples Nacional, não existe um crédito outorgado, o cálculo e recolhimento do ICMS é apurado dentro da PGDAS juntamente com os tributos federais. O que é PGDAS? Programa Gerador do Simples Nacional, que é uma forma unificada de recolhimento de tributos criado pela Lei Complementar 123 de 2006. Então, o contribuinte recolhe uma guia única mensalmente com o vencimento até o dia 22 do mês subsequente, até o dia 20, melhor dizendo, do mês subsequente, todos os tributos. Quais? imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, o CPP, que é a contribuição previdenciária patronal, o ICMS e o ISSQN, caso a empresa seja sujeita ao recolhimento do ICMS e do ISSQN. Então, é recolhido tudo dentro da PGDAS, por isso que não tem crédito outorgado para ser aplicável dentro da PGDAS. Agora, se a mercadoria estiver sujeita ao recolhimento do ICMS por substituição tributária, nós temos quatro metodologias. Atualmente, existem três em vigência, mas na legislação existem quatro possibilidades. A primeira possibilidade é o preço máximo a consumidor final, definido pelo Estado. A segunda possibilidade é o cálculo por preço médio ponderado a consumidor final, popularmente conhecida como PMPF. A terceira possibilidade é o preço máximo a consumidor final, sugerido por remetente fabricante ou importador da mercadoria. E a última possibilidade é o cálculo por MVA, que é a mais comum, que alcança a maior parte dos produtos sujeitos ao recolhimento do ICMS e substituição tributária. Atualmente, os cálculos estão distribuídos da seguinte forma, PMC definido para o Estado, o Estado só criou PMC para medicamento. PMPF, ele criou duas portarias, a 199 de 2019, que são produtos diversos. Que produtos diversos são esses, Gisele? Bebidas em geral, vodka, whisky, refrigerante, água, coolers, tequila, cerveja, chopp, PMPF. Também, farinha de trigo, cimento, café torrado e moído. E também, criou a portaria 061, que criou o PMPF para medicamento. Gisele, então, para calcular ICMS, SST para medicamento, eu tenho duas possibilidades, PMC e PMPF, sim. Ou uma ou outra. O contribuinte é que escolhe se ele quer trabalhar com PMC ou se ele quer trabalhar com PMPF. Ele não pode trabalhar. Há uma nota, ele calcula por PMC porque é menor, outra nota, ele calcula por PMPF? Não. Ele vai ter que dizer para o Estado que ele quer trabalhar só com PMPF ou ele quer trabalhar só com PMPF. Essa é a regra geral. E a última possibilidade, não é medicamento, não é bebida, não é farinha de trigo, não é café torrado e moído, não é cimento, os demais produtos, o cálculo do ICMS, SST é por MVA. Um detalhe, que talvez alguém que já trabalhe na área esteja nos escutando, pode pensar assim, mas Gisele, você falou que bebida, bebidas, calculo ICMSST por PMPF, mas tem na portaria 195 MVA, e aí eu calculo por PMPF ou MVA? A regra é a seguinte, quando tiver PMPF e MVA para cálculo do ICMSST definido pela CEPAS, dos dois o maior é o que você deverá escolher. Então, calcula pelos dois, o que tiver mais e que der maior valor de ICMSST é esse que deverá ser utilizado. Meu amigo, aprenda, a CEPAS nunca perde, tá? Nunca. Além do ICMS, substituição tributária, comentamos, que existe o de FAO entrada e o de FAO saída, fechando as quatro regras a partir de janeiro de 2020. O de FAO entrada incide na aquisição de material de uso e consumo ou bem do ativo mobilizado de outra unidade federada. Existem dois cálculos do de FAO entrada. Existe um cálculo quando a mercadoria não está sujeita ao recolhimento do ICMS substituição tributária e existe o cálculo que é diferente, obviamente, que é quando a mercadoria está sujeita ao recolhimento do ICMS substituição tributária. O cálculo do default entrada de mercadoria que não é ST é simplesmente pela diferença das alíquotas. Quais alíquotas, Gisele? Pega-se alíquota interna cheia, determinada por mato grosso para ser aplicável naquele produto, menos a alíquota interestadual, alíquota que veio do estado de origem. Essa diferença aplica-se sobre o valor total da nota fiscal de compra. Se o produto estiver sujeito ao recolhimento do ICMS substituição tributária, o cálculo é diferente. Foi criada uma fórmula para fazer esse cálculo. Essa fórmula está elencada no artigo oitavo do anexo béssimo do regulamento do ICMS. Então, a formulazinha é mais ou menos assim, pegamos o valor total da operação, menos o ICMS destacado na nota de origem, dividimos por um menos a alíquota interna aplicável para aquele produto. Esse resultado, nós multiplicamos, o resultado dessa divisão, nós multiplicamos pela própria alíquota interna cheia do ICMS do produto em Mato Grosso. Esse primeiro resultado, nós subtraímos pelo resultado da seguinte fórmula, valor total da operação, que é o valor total da nota, vezes a alíquota interestadual. Então, essa última continha gera o valor do ICMS de fal entrar do ST a ser recolhido pelo contribuinte. E o de fal saída incide ao ICMS diferencial de alíquota, criada pela emenda constitucional 87 de 2015, e incide sobre as saídas interestaduais com destino a consumidor final, ou pessoa jurídica não contribuinte do ICMS. Então, esse de falsa saída, quem tem que recolher? É o remetente para o estado de destino da mercadoria. O ICMS não fica para o Mato Grosso. O ICMS é o contribuinte de Mato Grosso, recolhe o de falsa saída para o estado destino da mercadoria. Como é calculado esse de falsa saída? A base de cálculo é o valor total da nota. Sobre esta base, sobre este valor total da nota, nós aplicamos a diferença de alíquotas. Quais alíquotas? Sai de Mato Grosso basicamente com duas alíquotas, 12 ou 4% se a mercadoria for importada. Então, nós pegamos uma dessas duas alíquotas e subtraímos da alíquota interna cheia preceituada pelo estado destino para ser aplicável nesse produto que está sendo operacionalizado na operação interna naquele estado destino. Então, essa diferença nós aplicamos sobre o valor total da nota e achamos o de falsa saída que deve ser recolhido pelo remetente de Mato Grosso para o estado destino dessa mercadoria. Então, de falsa entrada e de falsa saída. Ambos, quem recolhe é o contribuinte localizado em Mato Grosso. De falsa entrada é na compra de material de uso e consumo ou bem do ativo mobilizado. De falsa saída é na saída do estado com destino a consumidor final não contribuinte do ICMS. Além de todos esses quatro itens que nós acabamos de falar que é apuração normal, ICMS e substituição tributária e de falsa entrada e de falsa saída, eu não podia deixar de comentar, não é um ICMS, mas é um recolhimento, é um desembolso efetuado pelo contribuinte do estado que é o FECEP, Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. Olha que nome lindo. O FECEP foi criado a nível nacional também, não foi criado por Mato Grosso, foi uma criação nacional, que é a criação da alíquota de 2% para ser aplicado nas operações com cerveja e chope, serviços de comunicação, armas e munições, cigarro e fumo, álcool, gasolina e querosene, serviços de telecomunicação fixa, bebidas alcoólicas, embarcações, joias, cosméticos e perfumes. Então, o contribuinte que operacionalizar essas mercadorias, além de recolher o ICMS, vai ter que pagar um adicional de 2% para esse fundo, que é o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, popularmente conhecido como FECEP. Então, moçada, veja que a carga tributária no estado de Mato Grosso, ela era extremamente complexa até dezembro de 2019, porque nós tínhamos nove metodologias para administrarmos, né, a partir de janeiro de 2020, passaram a existir apenas quatro metodologias, que é a apuração normal, o ICMS, substituição tributária, o de FAO entrada e o de FAO saída. Então, melhorou a nossa, o nosso controle, vamos dizer assim, melhorou a quantidade de questões que tínhamos que estudar, né, nós tínhamos até então nove, que eram nove metodologias, agora a gente tem que se focar apenas em quatro metodologias. Então, assim, é fácil trabalhar com ICMS no estado de Mato Grosso? Não, não é fácil. É muito importante que no nascedouro da operação, o sistema operacional da empresa esteja devidamente parametrizado. o que é devidamente parametrizado, Gisele? Você já defina no software qual é o CFOP aplicável àquela operação, que é o Código Fiscal de Operação e Prestação, que explica para o estado qual é a operação que está sendo realizada, você está fazendo uma venda, você está fazendo uma remessa para concerto, você está fazendo uma remessa de demonstração, CFOP é a explicação para o estado por que essa mercadoria está circulando. na sequência, você de acordo com a operação e o produto, você já define o código de situação tributária, o código de situação tributária, ele define se terá ou não cálculo do ICMS naquele documento fiscal ou hora emitido. Então, toda a operação ela tem que começar correta na sua origem e a sua origem a emissão do documento fiscal, porque se você destacar o ICMS indevidamente numa nota que não incide o ICMS ou que a operação é isenta, destacou, bota na tua cabeça que eu vou falar agora, destacou, paga. Mas, Gisele, eu só destaquei, mas a operação é isenta. Meu amigo, e se só destacou, tchau e benção, destacou, vai pagar. Depois, se você quiser reaver esse dinheiro, você vai ter que entrar com um processo de restituição de indébito junto à Secretaria de Fazenda. E vou falar mais ainda para você. Destacar o ICMS sobre uma operação que não incide tem multa prevista no regulamento, bem como deixar de destacar o ICMS sobre uma operação que deveria ter destaque também tem multa aplicável, ou seja, o Estado nunca perde, contribuinte sempre tem a obrigação de conhecer a legislação. Nossa, mas é difícil, imagina, eu vou ter que saber, infelizmente tem que saber, meu amigo, vai ter que, você quer abrir uma empresa, contrata um profissional qualificado que possa te dar o suporte para que você possa emitir corretamente os documentos fiscais, que é fazer jus à obrigação acessória e, na sequência, finalizar a obrigação através do cálculo do ICMS recolhimento que é a obrigação principal. Pois bem, moçada, era o que eu tinha para comentar com vocês, tentei aqui a todo momento olhar pelo cronômetro para eu não fugir do nosso tempo, já deu uma hora nas minhas contas, uma hora e dois minutos, então a gente tem aí mais alguns minutinhos que eu vou deixar agora para responder as dúvidas, esse bate-papo com vocês, estou à disposição. Claro, gente, eu fiz aqui um mega, ultra, super power resumo do regulamento do ICMS, porque se a gente for falar aqui, por exemplo, substituição tributária, a gente vai a noite inteira, só falando de ICMS, ST, tá? Então, vamos lá, cadê o chat com as perguntas, como é que eu faço? vou interromper aqui, tá? Né? Rodrigo, tá aqui, Rodrigo Cabeira, né? Boa tarde, agora, quem faz essas mudanças na CFAZ? São os políticos, através da votação, os próprios servidores da CFAZ. Rodrigo, quem propõe toda e qualquer alteração é a Secretaria de Fazenda, então ela faz a propositura, se for uma mudança expressiva, como aconteceu no ano passado, que teve que ser efetuada por lei, então ela faz a redação da lei e envia esse projeto de lei para a Assembleia, aí a Assembleia vota e aprova esse projeto de lei. Aprovada a lei, aí vem aquele segundo passo que a Secretaria de Fazenda regulamentar essa lei, ou seja, publicar decretos que explicam a aplicabilidade dessa lei, porque a lei ela vai falar de um todo, cada decreto ele vai falar de um assunto específico que reporta aquela lei. Então, quem cria, Rodrigo, é a CFAZ, só que, obviamente, quando a CFAZ cria, ela escutou a ânsia dos políticos, né? É lógico, porque o objetivo sempre a gente sabe que é a arrecadação, né? Precisa arrecadar para aumentar repasses para os demais poderes, como o Ministério Público, como a Assembleia Legislativa, né? Infelizmente, funciona assim, tá? Mas a propositura é feita pela CFAZ. Foi dito que a CFAZ não perde. A pergunta é, qual é o destino desse montante? Rodrigo, existem N situações, né? De aplicabilidade. O ICMS tem o orçamento para pagar, para movimentar a regra geral à máquina do Estado. Você tem o FEF, que é um outro fundo que eu não comentei aqui, que é o fundo que foi criado para equilíbrio fiscal, que é para aplicação na saúde. Você tem o FECEP, que foi criado para fins de obras públicas. Então, cada arrecadação do Estado tem um destino específico, mas a regra geral é sustentar a máquina administrativa, todas as secretarias do governo, né? Quem mais? Em relação ao FECEP, como é realizada a distribuição? Daiane, eu não sei detalhes da distribuição do FECEP. Principal ponto do FECEP, né? É fazer obras para obras públicas de pavimentação, financiamento de casas populares em relação a essa questão da pobreza. Esse é o objetivo principal, mas o partilhamento desse FECEP, eu não saberia dizer para você, tá? De cor. O que mais? Daiane, obrigada, querida, pela gentileza da sua fala. Evelyn, obrigada pela colocação. Gente, ninguém tem mais dúvida? CMS, então, tá, supimpa para todo mundo? Como eu falei, assim, eu trazer um panorama bem genérico para você ter ideia do todo do ICMS no estado do Mato Grosso. Não é fácil para o profissional contábil administrar. Gente, pensa assim, ó, imagina um escritório de contabilidade que tem, o escritório ele não escolhe, ah, vou trabalhar só com supermercados, ah, vou trabalhar só com farmácia, ah, vou trabalhar só com construtora. Não, ele pega uma farmácia, ele pega uma loja de roupa, ele pega um posto de combustível, ele pega uma loja de material de construção, ele pega uma concessionária de veículo, quer aparecer, cliente, não importa qual é o segmento, né, e aí ele tem que aprofundar o seu conhecimento na apuração do ICMS de acordo com o segmento, porque a tributação é feita por produto, então, material de construção é um cálculo do ICMS, se for uma autopeças, é um cálculo do ICMS, se for medicamento, é outro cálculo do ICMS, então, veja, é muito específico pelo produto e pelo segmento, e aí, por isso, é importante você estar bem amparado por um profissional corretamente o software. O mundo perfeito é que o nascedor da operação, ou seja, quando emite a nota fiscal, ela já saia corretamente, porque consertar uma nota emitida erroneamente é muito difícil, né, consertar um erro é muito difícil perante o Estado, então, você acaba podendo ter um erro por esse erro, então, é melhor você sacrificar um pouquinho, investir num profissional que te dê uma guarida para a parametrização adequada, porque isso é efetivamente um investimento para não te trazer um passivo contencioso futuro. você poupa agora, faz um trabalho meia boca no seu software, ou compra um software, mais ou menos, essa conta lá na frente vai chegar para você, não compensa. E hoje, não existe um contribuinte trabalhar, é impossível um contribuinte fazer jus a todas as obrigações acessória e principal sem o ferramental tecnológico, é condição sanacoanon, eu não consigo emitir uma nota sem o sistema, eu não consigo entregar uma declaração sem o sistema, eu não consigo apurar o imposto sem o sistema, eu não consigo apurar o estoque da empresa, que é galinha de ovos de ouro para se fazer sem um software, sem um software de controle de estoque. E isso não dá para fazer na unha mais, gente, isso é passado superado, eu preciso de sistema. Então, o investimento em tecnologia hoje é, e assim como no profissional, porque o software não faz sozinha, tem que ter o ser humano para falar, parametriz aqui, parametriz ali, alíquota é essa, base de cálculo é essa, isso entra, isso não entra, é só o ser humano, o software não vai fazer. Tem uma pergunta aqui da Cristiane, se o contribuinte destacar na folha, folha ou ICMS e não for necessário. A senhora disse que o contribuinte deve recorrer a esse processo. Ah, tá, é o seguinte, Cristiane, se destacou indevidamente, vai ter que pagar, tá, e aí você tem um formulário no E-Process chamado pedido de repetição de indébito, é um formulário para você preencher, anexar a guia do pagamento indevido para que a Cefaz possa te ressarcir. Só que, Cristiane, esse processo é poupança, tá, ele vai demorar aí tipo dois anos para ser analisado, tá, não espera, ah, daqui a um mês, dois meses eu vou ter de volta, esquece, não é rapidão. E vou te dar uma má notícia, viu, Cristiana? Existe um artigo no regulamento do ICMS, que é, na verdade, o parágrafo único do artigo 1015, que diz o seguinte, se o recolhimento indevido para o Estado foi originário de uma operação isenta, ou seja, se você destacou em ICMS uma operação que era isenta, as operações de isenção, eu comentei lá no slide que está no anexo quarto, destacou, vai ter que pagar e a Cefaz não vai devolver para você, porque esse parágrafo único fala que quando o recolhimento indevido for originário de uma operação isenta, quer dizer, é meu contribuinte, eu não vou mais te devolver. E mais ainda, Cristiana, existe penalidade por você ter destacado ICMS onde não deveria ter destaque, então você destacou indevidamente, vai ter que pagar e ainda pode pagar uma multa pela Cefaz se ela te cobrar. Essa multa hoje, sobre o destaque indevido, é equivalente à aplicação da alíquota de 1% sobre o valor total da operação. Ah, só 1%, tá, você pega uma nota aí de 1 milhão, 1% faz a diferença, né, e além do que a empresa, que seja 1 real ou 100 mil, ela não quer pagar nada se ela não deve, né, então, toma-se muito cuidado com essas questões, tá, mas existe esse processo de repetição de indébito, existe, na Cefaz, todo o processo, ele é feito através de process, que é um sistema eletrônico de protocolo de processos, e aí tem um formulário padrão, que a Cefaz, para cada processo, ela tem um formulário, tipo assim, formulário de rosto, né, padrão, para ela entender o que eu pedi, e aí você anexa a documentação explicando, ah, eu paguei errado, porque a operação era essa, e blá, blá, explica, né, o equívoco cometido. E eu queria só fazer uma última, uma última falazinha, que eu esqueci de comentar, pessoal, eu comentei antes da minha fala que os contribuintes passaram 2020, né, penaram bastante, primeiro, pelas restrições da pandemia, como eu disse, segundo, por estarem adaptando, né, essa adaptação para a nova regra do ICMS, que entrou em vigência a partir de 1º de janeiro, e se envolvem, um gasto enorme, gasto de adaptação tecnológica, que é parametrização de software, e qualificação de funcionários, né, cursos, treinamentos e tudo mais. E aí você pensa, está em discussão três projetos de reforma tributária, a PEC 45 de 2019, a 110 de 2019, mais o projeto de lei 3887 de 2019, que muda as alíquotas e extingue o PIS cumulativo, criando um PIS e COFINS único, né, de maneira não cumulativa. E as PECs, né, o projeto de emenda constitucional, 45 e 110 de extingue, regra geral, todos os tributos federais, inclusive ICMS e SSQN, criando o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Então, veja, os contribuintes do Estado de Mato Grosso acabaram, estão ainda passando por diversas questões, imagina se o ano que vem tem uma reforma tributária, está maluco, e olha o gasto que o contribuinte de novo vai ter para adaptar novamente o sistema, mudar a regra de emissão de nota, cálculo, formação de preço, qualificação de funcionário. Gente, isso não é, como eu disse, não é assim rapidão, ah, em duas horinhas a gente entende a lei, adequa o SOP, já tudo ok. Não é assim, gente. Isso demanda tempo, demanda estudo, demanda profissional de software para fazer os ajustes no sistema, testes, para ver se a parametrização ficou certa, porque quem faz a programação lá não é um contador, quem faz é o pessoal da área de tecnologia, graças a Deus, que existe, a gente tem que traduzir isso para ele numa linguagem acessível, que eles entendam, porque graças a Deus quem tem que entender do CMS é a gente, senão a gente não existe, né pessoal, graças a Deus, ó, não existe o CMS para eu existir, ó, né, ou seja, não é fácil não, né, mas tirando esses percalços, pessoal, eu realmente, eu sou uma apaixonada pela minha profissão, especificamente em relação à área tributária, que é a minha área de atuação, e mais especificamente ainda em relação ao CMS. Eu fico, eu que agradeço, né, pelo convite, pela confiança, por esse evento, que de cara já está claro que é um sucesso, né, parabéns pela organização, eu sei o que é organizar um evento desse, essa possibilidade online, que graças a Deus nos conectou, está dando essa possibilidade, né, isso é muito importante, né, não menos interessante do que seria presencial, é lógico, né, o calor humano nunca vai deixar de ser maravilhoso, mas está aqui também, tem tudo, tem o seu lado bom e o seu lado ruim, estou deixando de dar um abraço apertado em cada um pessoalmente, mas eu estou na minha casa, olha que delícia, poder botar esse palco aqui com você, assim como a maioria, está chovendo, hoje aí, como você falou, já pensou se fosse presencial, as pessoas tendo dificuldade de acesso, não sei o que, então, tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, a gente tem que sempre pegar o que for de melhor, né, porque ruim sempre vai ter, se a gente focar nele, estamos mortos, né, e aí vai dar ruga, vai gastar com creme, não vai dar certo, então, melhor a gente sorrir, pensar no que é bom, que aí estimula a nossa criatividade. É isso, pessoal, um beijo enorme para todos vocês e até uma próxima oportunidade. Já mando, professor, o material para o senhor disponibilizar à vontade, tá bom? Então, e aí, Obrigado.